Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês como que faz de uma maneira muito fácil a bainha aqui do vestido de noiva, que vai ser na parte de cima, o Tully Illusion. Vejam como é fácil. Eu estou trabalhando com tecido único, aqui não é duplo, tá? É só fazer uma linha reta de costura, bem na beiradinha, deixando ali um pezinho de costura. Como vocês fazem normalmente, uma costura deixando um pezinho apenas. Com esse fiozinho que sobrou ali da costura, vai ser o nosso fiozinho de segurança, que a gente vai segurar pra dobrar o tecido. Tá vendo essa sobrinha que sobrou ali de tecido depois da costura? A gente vai dobrar só isso. E aquela pontinha de fio lá em cima vai nos ajudar um pouquinho mais. É só ajeitar embaixo do pezinho, o mesmo pezinho de máquina. A gente segura um pouquinho o fio lá atrás e começa a costura. Dá um retrocesso ali, dois pontinhos já é suficiente. Comece bem devagar, porque senão o tecido, que ele é muito fininho, ele pode entrar ali pra dentro, como a máquina engole, né? Como a gente consegue, a gente costuma dizer, a máquina engole o tecido. Então, dá dois pontinhos ali do retrocesso, bem devagarzinho, manualmente, sem pisar no acelerador da máquina. E é só costurar ali, ó. Vai dobrandinho e mantendo a distância de um pezinho ali, pra ele ficar bem certinho, a costura fica bem retinha. Ó lá. A sobrinha de tecido aqui, sobra além da costura, você pode estar cortando ali com uma tesourinha. Quase que a máquina engoliu ali o finalzinho do tule, tá vendo? Ele dá uma prendida ali, ó, no final, ok? Mas, tudo sobre controle, como eu tava bem devagarzinho, não aconteceu nada demais. Olha como que fica a costura. Ó, fica uma costura bem bonitinha e bem forte, bem firme, tá? Fica duas, fica aparecendo duas costuras paralelas. Uma fica bem na dobra do tecido, que é a mais de fora. E a outra é onde a gente acabou de costurar agora, que vai ser a que faz a barrinha. Assim, vai ser as costas do vestido, que no início ali está sem barrinha. Assim. Agora, já costurei aqui o meu vestido, já montei ele certinho, as costas com as rendinhas, tudo no lugar novamente. Porque eu tive que trocar aquele tule, que a noiva preferiu um tule mais claro do que tá na foto original ali, na primeira foto. Vocês viram ela vestida, que foi a primeira prova. Então, como ela pediu um tule um pouquinho mais claro, eu fiz toda essa alteração. Troquei o tule e recoloquei novamente as rendas. E ficou assim o acabamento. Tá aí nossas dicas de hoje. Se tiver mais alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Eu irei responder pra vocês. Até o próximo! Tchau! 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 Tchau!